Como perder o medo de apanhar? Como perder o medo de fazer o sparring? Se você tem medo de apanhar na academia, assiste esse vídeo até o final que eu garanto que ele vai te ajudar demais. Salve, Kana Kimoai! Eu sou o treinador Will Vieira. Se você não me conhece ainda, eu já trago conteúdo aqui para o YouTube, já gravo vídeos aqui para o YouTube há mais de dois anos. Então eu tenho mais de 300 vídeos já lançados aqui para vocês. Pratico com o Muay Thai há mais de 15 anos também. Então eu trago um pouco desse conhecimento que a gente adquire com o passar dos anos, tudo aqui no canal para vocês. Com sugestão de equipamentos, com dicas de treino para você melhorar também. Então tem muito conteúdo massa aqui no canal. Eu espero que você goste demais e se você curtir os vídeos, se você gostar desse vídeo aqui, a única coisa que eu te peço em troca é que se inscreva no canal, curta os vídeos que você me ajuda muito fazendo isso. O assunto de hoje é como perder o medo de fazer o sparring, como perder o medo de apanhar. É o mais comum que acontece quando uma pessoa fica com aquele bloqueio de começar a treinar o Muay Thai, começar a treinar o boxe, começar a treinar algum tipo de arte marcial, é o medo de apanhar. Aí geralmente elas migram para esportes que não tem contato físico de uma forma geral. Então a pessoa que tem medo de apanhar, ela não quer fazer o sparring, ou ela tem algum receio, ou ela tem algum trauma. E a gente vai tratar tudo isso nesse vídeo, tá? Primeiro, a pessoa que tem medo de apanhar. Então a gente tem que ter o controle emocional para na hora de um sparring, para na hora de fazer uma trocação dentro da academia, você saber que aquilo ali é um esporte e não confundir as coisas. Essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês, tá? Às vezes esse nosso bloqueio, ele vem de diversos locais. Quer ver um exemplo? Por exemplo, às vezes você tem medo de apanhar, porque tem medo do que os outros vão pensar de você ter tomado um soco, de você ter sido semi-nocauteado. Ou às vezes você tem medo de lutar por medo do julgamento das pessoas, de você ter ganhado ou de você ter perdido. Então, esses bloqueios, às vezes eles vêm de lugares tão profundos que você não consegue nem identificar, tá? Mas de uma forma geral, o maior medo que as pessoas têm realmente é da vergonha, né? Ah, eu não sou bom, então eu vou apanhar, eu vou ficar com vergonha, porque as outras pessoas estão assistindo na academia, né? Então, esse bloqueio também, ele vem muito dessa parte de você se sentir envergonhado pelo que os outros vão pensar de você ter tomado um golpe, de você ter entrado em um golpe, você ter sentido, ter sido ali semi-nocauteado, alguma coisa nesse sentido. Outro ponto também que traz muito bloqueio é o medo realmente de se machucar. Porque sem controle, sem alguém controlando o sparring, sem alguém norteando aquele sparring, fica algo que parece uma briga realmente, né? Então, por isso que escola de combate ou escola de artes marciais, centro de treinamentos, eles têm um coordenador, eles têm um professor, eles têm um mestre para estar fazendo esse trabalho de dar uma segurada nos ânimos, porque é como eu falei, quando o ser humano se sente aquado, ele é igual um bicho, né? Eu tomei um, dois golpes, eu vou querer revidar esses golpes a todo custo. E quando eu começo a querer revidar esses golpes a todo custo, é que está o problema, né? Por quê? Eu vou bater forte, eu vou bater errado, eu vou me machucar ou machucar o meu colega, sendo que eu tenho que entender que o meu colega de treino, ele está ali para me ajudar. Então, eu não estando disposto e o cara não estando disposto ou o cara estando machucado, eu não vou ter colega de treino, eu não vou ter com quem treinar. Então, isso é uma coisa que vocês têm que botar na cabeça. Mas sparring, treinos, não são feitos para você se machucar, né? Se está se machucando, é porque alguma coisa de errado tem. Entrar um golpe é normal, um cruzado, um direto, entrou um golpe, entrou um chute na perna, um chute na barriga, um direto na barriga. Isso tudo vai acontecer, tudo com uma moderada força. Não posso achar que eu estou num ringue e bater forte no meu colega de treino, tá? Isso não é sparring, isso aí é briga, é briga de rua. Então, isso está errado. E se você está numa escola que acontece dessa forma e você não é um atleta, você não está treinando para competir, você simplesmente está treinando para aprender, porque o sparring é algo que é essencial para você desenvolver o teu jogo. Então, não adianta você só bater a parador manopla que você não vai ter o jogo tão bem desenvolvido. Agora, não, professor, eu só quero treinar realmente porque eu gosto do esporte, eu quero aprender os golpes, eu não gosto de fazer sparring realmente, né? É como eu falei, cada ser humano, um ser humano, ele tem os seus limites, ele tem os seus preconceitos, ele tem as suas limitações realmente que vão fazer com que esse ser humano tenha as suas dificuldades. Ah, um tem mais dificuldade em fazer uma coisa, o outro tem mais dificuldade em fazer outra, e isso é natural. E de forma nenhuma isso pode se tornar algo que vai te impedir de praticar o esporte. Mas para você que tem realmente o medo de fazer sparring, veja, reveja, na verdade, os seus conceitos, o que que te causa esse medo. É o medo de apanhar? É o medo de tomar um golpe e se machucar? É o medo da lesão? É o medo do julgamento das outras pessoas, do que elas vão falar? É o medo de não saber o que fazer? Porque esse medo de não saber o que fazer, você só vai saber o que fazer praticando isso várias e várias vezes. Então, assim, eu tenho diversos medos que você tem que se conhecer e ver de onde que vêm esses seus traumas e esses seus medos. Isso é bem importante para que você consiga desenvolver o teu jogo do Muay Thai de uma maneira melhor. Algumas sugestões eu já trouxe aqui em outros vídeos para o canal, que são a escola de combate, para você fazer escola de combate, não sei se na tua academia vocês fazem isso, mas é bem bacana também. Então, a escola de combate é interessante. Depois você fazer uma luvinha, um sparringzinho bem de leve e você ir progredindo esse sparring. Você não pegar, colocar um aluno iniciante, fazer sparring com um aluno avançado e muitas das vezes você vai, em vez de ajudar esse aluno iniciante, você vai traumatizar ele, porque ele vai ver o quão incapaz ele é de enfrentar uma outra pessoa. Então, medos, receios, existem diversos. A gente poderia ficar falando meia hora, uma hora aqui só de medos e traumas e limitações que as pessoas têm com relação ao combate. Mas os principais são esses que eu citei para vocês. O medo do julgamento, o medo de apanhar, o medo de se machucar, o medo de não saber o que fazer. Essas limitações, elas vêm lá do teu subconsciente. Às vezes você diz, não, mas eu não tenho medo de apanhar. Mas se você toma um golpe, você já perde aquela noção de força, noção de limitação. Então, tudo isso tem que ser acompanhado por um profissional, por um mestre, por um treinador ou pela pessoa responsável no momento do treino. Eu não posso botar dois alunos fazer sparring, virar as costas, sair, deixar os caras ali saindo na mão, porque o sangue vai subindo e em uma hora vai dar problema. Existem alunos que não. Às vezes tem alunos que vão conseguir desempenhar os caras que já fazem isso há mais tempo, sem deixar subir para a cabeça. Mas a grande maioria que está iniciando vai deixar subir para a cabeça, tomou um golpe, vai querer revidar, vai querer... E nesse fator é que acontece as cagadas, de se machucar, de acontecer as lesões. Então, o controle emocional é muito importante nessa hora. De você saber que, se eu vou fazer um sparring, eu tenho que estar preparado, pronto, para, quem sabe, tomar um golpe na cara, quem sabe, tomar um golpe na barriga, um chute na perna, um chute na cabeça, mas tudo com moderada força, que não vai estar te causando nenhum tipo de lesão. Apenas te ensinando momentos que você tem que fechar a guarda, momentos que você tem que se proteger. Então, essa escala de sparring, bem lá do leve, desde a escolinha de combate até o sparring um pouco mais pesadinho, você tem que fazer isso dentro da academia progressivamente. Eu vejo, o que eu mais vejo de erro é para os treinadores, os mestres, o cara treinando há uma semana vai fazer sparring com outro cara, e os caras ficam se batendo ali sem saber nem o que estão fazendo, se machucando à toa, sem necessidade nenhuma, sem consciência nenhuma, apenas para trocar soco. Ou, às vezes, até eu vejo muito atleta, muitas pessoas que já treinam há mais tempo também da mesma forma, sem estar evoluindo nada no sparring, porque o sparring precisa de um norte, de uma coordenação, não é simplesmente dar soco e chute. Por exemplo, estou fazendo sparring com um aluno, então eu acertei ele 10 vezes e ele não me acerteu nenhuma. Opa, então eu sou muito bom. Não, não é isso. Não é isso. Ou bota dois alunos, um acerta um monte, o outro não acerta, porque, às vezes, o outro tem a limitação de não conseguir bater. Então, tem diversas limitações. Tem a limitação de não conseguir apanhar, de ter medo de apanhar, e tem a limitação de não conseguir bater também. Então, existem diversas limitações, eu posso trazer esse assunto no próximo vídeo também, aqui para vocês, caso vocês tenham interesse. Você tem esse bloqueio de não conseguir bater, de não conseguir se soltar no sparring. Eu digo bater nem de bater forte, é de bater, de conectar um golpe, de acertar um golpe. Mas, no geral, galera, para a gente não prolongar demais esse vídeo, porque acaba que quando eu começo a falar, eu quero que todo mundo consiga compreender o que eu estou querendo passar, a mensagem realmente que eu estou querendo passar, é que o sparring não precisa ser algo danoso, prejudicial para o teu psicológico. E o sparring, geralmente, é um dos fatores que mais causa a desistência dos treinos. O cara não gosta de fazer sparring, o professor fica forçando ele a fazer sparring sem ele querer, o cara vai parar de treinar, o cara não vai mais treinar, porque ele não se sente confortável com aquilo ali. Então, se você está nesse ponto, chega para o teu treinador e conversa, professor, não gosto de fazer sparring, ou eu quero começar mais de leve, porque eu não estou conseguindo evoluir no meu sparring, que eu garanto que o teu treinador vai entender e vai te ajudar nessa parte também. Se você treina com um mestre, com um treinador, com aquele pensamento antiquado, de que para você aprender, você tem que apanhar, muda de academia na mesma hora. Não é assim que funciona. Para você aprender, você tem que entender o jogo, você tem que entender o movimento, não necessariamente você precisa apanhar para isso. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo de alguma forma. Uma sugestão bacana que você procure, talvez, se a tua limitação é muito profunda, um psicólogo para te ajudar com essa parte. Existem os psicólogos esportivos que ajudam bastante nessa parte de desbloqueio para você conseguir desempenhar bem, principalmente se você quer ser um atleta. E com isso, você vai conseguir, com certeza, ser um atleta muito melhor do que você é hoje. Isso eu garanto para você. A nossa mente coordena todo o nosso corpo, então a gente precisa estar com a mente muito bem preparada para encarar realmente os desafios, não só nos treinos, mas também os desafios que a vida nos emprega. E na descrição do vídeo, galera, eu vou deixar aqui para vocês sugestões de luvas, equipamentos para você estar comprando. Você quer uma luva para sparring? Clica aqui na descrição que você vai ter sugestões de luvas para sparring. Tudo com cupom de desconto bacana para vocês também, dando 10% de desconto em todo o site. Então clica aqui. Só recomendo sempre que vocês forem comprar um equipamento para sparring, comprem luvas grandes. Então 16 onças. Se você é muito pequenininho, 50, 60 quilos, pega uma luva de 14 onças no mínimo para você fazer sparring, que vai não lesionar o teu colega e você também se protege mais na hora de fazer os bloqueios. Então luva para sparring, sempre luva grande. Aproveita o cupom que está na descrição também para garantir a tua ou dá uma olhadinha nos links que eu tenho aqui. Tem diversas sugestões de luvas, desde importadas até nacionais, muito boas. Todas as luvas que eu testo, equipamentos, não só luvas, caneleira, bandagem, tudo. Tem tudo aqui na descrição para vocês, toda a linha de suplementação também. Clica nos links aqui e vai conferir que eu garanto que você vai curtir demais, tá? Espero ter te ajudado nesse vídeo de alguma forma. Se eu te ajudei, retribua. Apenas clicando no botão curtir aqui embaixo que você já me ajuda demais também. Na tela eu sempre deixo outras opções de vídeos já rolando aqui para vocês continuarem assistindo o canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Salve cá e eu fui!